Cuidado! Nesse lugar, a natureza indomada de Zenóbio Alfano se precipita sobre os teclados. E rompe por aqui uma tempestade de sons tão poderosa que pode arrancar da gente a lucidez e o tino. O Pianos Bar ficava numa casa sem graça, enterrado meio metro abaixo da rua na pracinha da Atalaia. Ali a moçada inquieta se gastava em reverência à grande música, desde os mundus de Nepomuceno, às lisergias de Pink Floyd, desde a Serena Nara Leão aos espantos da Tropicália. Duvido que algum outro bar nos anos 80 tornasse Aracaju tão aldeia universal e tão irmã do mundo. Na varanda, sob a proteção das amendoeiras frondosas, ficava a gataria sarada. Era onde a genécio do ré da província afiava as garras, com o olhar cacheado e certo enfado furtuito. Eram os cobiçados pomos do jardim, delícias expostas como o pecado cor-de-rosa das maçãs do Éden. Adiante, no patamar da calçada, as mesas de papo solto, onde os amantes se apalavravam, os amigos se queriam e até os inimigos se reconciliavam. E lá pra dentro, sobre um telhado de caibros tortos, dominava a melodia selvagem, dezenove alfano com seu piano envenenado, conduzido com danações e cânticos, o sabá das emoções coletivas. O palco era no chão, e cabia às mesas mais próximas suprir de uísque e reverência os tais bruxos da orquestra, que jurávamos ter conluio com o diálogo. O desesperado jazz afogava nos quintos dos infernos o descompassado coração da casa. E, num cataclismo sem limites, ele, Zenóbio Alpiano. Um gênio se esgaçando em sons, como uma potestade louca a naufragar costados. Só o crepúsculo era capaz de desfazer esse ritual catártico, conduzindo de volta nossas redes pródigas de sonoros peixes. Assim era o Pianos Bar de Zenóbio Alfano. Música Amém. 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 Amém.